Olá turma, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui e nós vamos dar início das nossas aulas de hoje. Nós, desde já, quero que vocês peguem o livro de vocês e vão aí acompanhando o início do nosso capítulo. O capítulo de hoje que tem como tema Cidades Sustentáveis, ele fica aí na Unidade, Vida e Evolução. Hoje nós vamos introduzir a parte 1 e aí vamos dar sequência, com a parte 2 e, se necessário, uma parte 3. Então, desde já, abro um livro de vocês aí na página 8, Cidades Sustentáveis. Então, de início, eu quero que vocês façam a observação dessas imagens. O que a gente pode perceber nessas imagens? E que a paisagem está modificada, é uma paisagem modificada. E nós vamos encontrar elementos que foram construídos pelos seres humanos e elementos da natureza. E elementos esses nós podemos citar, como, por exemplo, o rio, as águas, que são recursos que são bastante utilizados por nós, seres humanos. E a gente vai entender, pessoal, no capítulo de hoje, o que significa a questão da sustentabilidade. O que significa Cidades Sustentáveis. Tá? Então, quero que acompanhem. Desde já, trabalhem com muita atenção. Tá certo? Estudem com muita atenção, com muito cuidado, com muito zelo. Tá certo? Então, vamos, pessoal. As cidades, principalmente as mais populosas, elas vão acumular um grande número de pessoas. Por exemplo, Fortaleza é uma das cidades mais populosas do país e, consequentemente, do mundo. Imagina São Paulo, que é considerada uma das cidades mais populosas do mundo. Só que esse excesso de população, ele vai necessitar, ele vai exigir grande quantidade de recursos. Tá? Tanto como alimentos, água e energia. Tá? É... Nós estudamos lá no sétimo ano, né? Que um dos graves problemas das grandes cidades é enorme quantidade de resíduos sólidos e líquidos. Ou seja, lixos, né? E águas que são poluídas e que precisam ter uma destinação adequada, né? Pra não poluir o meio ambiente. Outros desafios também são garantir uma boa qualidade do ar. Já que a emissão de gases nas nossas cidades, de gases poluentes, como o CO2, é enorme, né? Que são gases poluentes de veículos e indústrias, né? E vai crescendo, que isso vai crescendo diariamente. Enquanto a gente tá falando aqui, milhares de toneladas de gases prejudiciais, eles estão sendo lançados na atmosfera. Assim como, enquanto a gente tá conversando aqui, milhares de pessoas estão comprando um novo carro. Tá? Que isso faz com que seja, com que aumente a quantidade de poluentes, né? Outro problema também que nós sofremos muito aqui, pessoal, é a poluição sonora, né? Então, a gente tem que tentar reduzir a poluição sonora. O que seria essa poluição sonora? Seriam sons ligados, barulhos de automóveis, barulhos de qualquer tipo de veículos, barulhos de construção, né? Promover a mobilidade, segurança e lazer público, né? Que também é uma necessidade das grandes cidades, que muitas vezes não tem. E uma coisa que deve ser promovida nas políticas públicas, né? E tudo isso, visando, pessoal... Só um minutinho. Israel. Israel. Eita, Deus. Então, tudo isso, pessoal, é visando melhorar a qualidade de vida para os cidadãos de todas as classes. Só que melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades significa transformar o ambiente urbano nos aspectos ambiental, econômico e social, tornando-os sustentáveis. Então, para nós melhorarmos a nossa qualidade de vida, nós temos que observar dois, três pontos, ó, tá? Nós temos que melhorar não só o aspecto ambiental, o aspecto econômico e o social. Só que tudo isso, pessoal, é um grande desafio, tanto para o poder público quanto para a população, tá? E que pode contribuir com hábitos e ações positivas, tá? Então, seguindo aí, ó... Sim, para quem estiver acompanhando pelo livro, nós estamos na página 10 e 11, tá? Ainda na página 11. Então, segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, desenvolvimento sustentável é definido como desenvolvimento que procura satisfazer, ó, As necessidades da nossa geração, da geração atual, sem comprometer a capacidade das futuras gerações Também de satisfazer as suas próprias necessidades Ou seja, é eu consumir, tirar do meio ambiente sem degradá-lo, tá? Tirar aquilo que é necessário e deixar para as futuras gerações Então, se a gente continuar do jeito que nós estamos fazendo, nós esgotaremos todos os recursos naturais que existem no nosso planeta Então, ó, quando eu perguntar na atividade ou numa prova, o que é desenvolvimento sustentável? Aí vocês vão dizer, ó, é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual Sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias necessidades, tá? E o que significa a palavra desenvolvimento? Desenvolvimento é uma palavra relacionada à qualidade de vida humana, tá? Ah, eu desenvolvi a minha capacidade de correr Ou seja, eu desenvolvi uma qualidade, tá? Relacionando a qualidade Então, a qualidade de vida humana Que vai ser considerada dentro do desenvolvimento sustentável, dentro do desenvolvimento social, né? Que é considerado o crescimento econômico e as características sociais, culturais, políticas Que vão influenciar a essa qualidade de vida, né? Que influenciam a nossa qualidade de vida Então, para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado Precisamos observar três fatores Para o desenvolvimento sustentável, ou seja, para garantir que as futuras gerações tenham recursos O que é que nós temos que observar? O crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ao meio ambiente Tá? Esses três elementos, eles são interligados e funcionam para o bem-estar das pessoas Tem esses três elementos aqui Sem o crescimento econômico, sem a inclusão social e a proteção ao meio ambiente Não há desenvolvimento sustentável Tá? Por exemplo, atualmente, cerca de 80% do consumo de bens no mundo É feito por somente 20% da população, sobretudo de países mais ricos Tá? Então, observe, ó 80% dos bens do mundo É feito por somente 20% da população, sobretudo de países mais ricos Então, 80% da população, 5,6 bilhões de pessoas Principalmente dos países mais pobres Ou que estão em desenvolvimento Só consomem os 20% restantes Ou seja, 80% do consumo dos bens do mundo É feito por pessoas mais ricas Tá? Pessoas que têm um poderio econômico maior do que os outros Beleza? Ó, pessoal Seguindo nessa linha de raciocínio Vamos observar essa imagem Ó, aqui a gente observa Tá todo mundo observando aí? É um prédio Cheio de piscinas, ó Estão observando aí Na página 11 ainda Estão conseguindo enxergar o slide Ou o slide não tá aparecendo pra vocês? Eu acho que sumiu da aula, pessoal Eu não tô vendo não Hã? Eu não tô vendo o texto Tá vendo o texto? Eu só tô vendo o texto Não passou não a página pra vocês, né? Não passou não? Não passou não Pois tá certo Mas vamos lá Na página 11 aí Acompanha aí, por favor Esse slide tá só dando problema Nós temos aí, pessoal Ó, ó É, uma imagem na página 11 Que vai, é, nos mostrar A diferença, né? Acentuada da desigualdade social no Brasil No mesmo bairro, tá? Ó, a comunidade de Paraisópolis, né? Nós temos aqui a comunidade, tá? As pessoas mais pobres De um lado E do outro, né? Nós temos Uma cidade do Morumbi Bairro do Morumbi Na cidade de São Paulo Nesse bairro do Morumbi Só tem pessoas ricas Tá? Então observe que de um lado Um bairro rico E no outro Um bairro pobre Então observe como A desigualdade social no Brasil Ainda é enorme Tá certo? E observe que O bairro rico Você, a gente percebe Prédios com melhor qualidade Né? Prédios mais Aliás, até as ruas São mais arborizadas Tá, pessoal? Então é muito difícil Se falar em desenvolvimento sustentável Quando se tem um país Muito desigual Como o nosso país Onde uma minoria Tem mais acesso Produtos de melhor qualidade Enquanto a maioria não tem Tá? Então é um pouquinho complicado Certo? Passando o slide aí, pessoal Não sei se passou pra vocês, né? Mas passemos a página aí Vamos para a página 12 Nós temos aí, ó Um textinho Que vem falar um pouquinho Sobre alguns dados Tá? Então os Estados Unidos Lá no continente Lá na América Do norte, né? Faz parte do nosso continente É... Com 4,5% Da população mundial Ele vai consumir Em torno de 40% De todos os recursos disponíveis Tá? Então observe, ó 40% Dos recursos disponíveis No planeta São consumidos Por... Pelos Estados Unidos Né? E o que eles têm 4,5% Da população do mundo Certo? Então no Brasil Segundo os dados Do IBGE Instituto Brasil De Geografia e Estatística Publicado em 29 de julho De 2017 O consumo Também é muito desigual Em 2016 2016 Já é 5 anos atrás 1% Dos trabalhadores Com maiores Rendimentos Recebia por mês Em média O equivalente A 36,3 vezes Mais do que A metade Da população Com menores Rendimentos Veja só, pessoal 1% Dos trabalhadores Ele recebia Em rendimentos Por mês Em média 36 vezes Mais do que A metade Da população Com os menores Rendimentos Vejam só Então, ó A erradicação Ou eliminação Da pobreza Pessoal Nas cidades E no campo É uma ação Indispensável Para o desenvolvimento Sustentável Mas para isso Deve-se haver A promoção De um crescimento Econômico Sustentável Exclusivo E igualitário O que é igualitário É igual para todos Tá Onde possam Criar melhores Oportunidades Para todos Reduzir a desigualdade Entre ricos E pobres Elevar os padrões Básicos de vida Promover O gerenciamento Integrado E sustentável Dos recursos E dos ecossistemas Também É uma ação Fundamental Para esse desenvolvimento Sustentável Ainda Relativo aos dados Do IBGE 6% Da população Urbana Ou seja Que vive Nas cidades Do Brasil Vive em áreas De risco Ou seja O que são Essas áreas De risco São locais Impróprios Para assentamentos Urbanos Ou seja São locais Que são impróprios Para as pessoas Viverem Para as pessoas Sobreviverem Morarem Tá Por que Porque esses assentamentos Estão sujeitos A riscos Naturais Ou decorrentes Da ação humana Por exemplo Vivem imagens De rios Sujeitos A inundação As áreas De alta Declividade Ou seja Naquelas encostas Ou em trocos De morros Que esses morros Têm risco De desmoronamento Ou deslizamento De terra E em áreas Contaminadas Por resíduos Tóxicos Tá Seguindo na mesma página Na página 12 Nós podemos ver aí As duas imagens Pessoal Nós temos aí Duas moradias Que são consideradas De risco Que são Por exemplo Essas moradias Estão em comunidades De mucambos Ou palafitas Na imagem Na imagem A Que vocês podem acompanhar No livro de vocês Tem aí Uma área de encosta Né Em Maíropã Tá Essa área É Aí Ela é muito Ela é muito Ela está Em um alto grau De Desmoronamento Tá E na B Pessoal Tem a comunidade Do Sol Nascente Né Que é carente De infraestrutura De saneamento Básico Na cidade de Ceilândia No Distrito Federal Lá perto de Brasília Né Onde Onde nossos Representantes Políticos Estão Né Então observe Que a desigualdade Ainda é enorme Como se falar Em desenvolvimento sustentável Quando tem Pessoas que moram Nas encostas De morro Em morros Né A beira de rios Nós Nós tomamos Tomamos como exemplo Aqui pra nós Pessoal O Crato Crato Brasília Santo Né Vocês sabem Que passa um canal Por dentro Dessas diversidades Não passa E que O canal do Crato Por exemplo Já teve inundação Então As vezes a inundação É tão grande A cheia É tão grande Que acontece De derrubar casas De levar Objetos Né Então Isso é resultado Da falta De infraestrutura Das cidades Tá certo Seguindo Ainda Pessoal Na mesma página Nós estamos falando Sobre cidades sustentáveis Né Ainda Então As cidades sustentáveis São aquelas Que vão adotar Uma série de práticas Voltadas A melhoria Da qualidade De vida Na população Como já foi citado Desenvolvimento econômico E a preservação Do meio ambiente Ainda Não é possível Encontrar Uma cidade Que seja Totalmente sustentável Mesmo Nos países Mais desenvolvidos Mas muitos Já praticam Ações sustentáveis Em diversas áreas Então O conceito De desenvolvimento Sustentável Foi proposto Pela ONU Como eu já citei A Organização Das Nações Unidas Na Conferência Do Rio De 1992 Sobre O meio ambiente E o desenvolvimento Que elaborou Os objetivos Do desenvolvimento Sustentável Né Que é Os ODS Quando vocês Foram falar Na atividade De vocês Vai ter uma Pergunta Sobre os ODS Que é isso Objetivos De desenvolvimento Sustentável Então Após mais de 20 anos Em 2015 Foi apresentada A agenda Pós 2015 Composta De 17 Novos Objetivos Para promover A mudança Rumo A sustentabilidade No ano De 2030 De 20 anos Entre os objetivos Entre os objetivos O item 11 Apresenta O que se relaciona Diretamente A cidades Que é Tornar as cidades E os assentamentos Humanos Inclusivos Seguros Seguros Resilientes E sustentáveis Ou seja O que é Essa resiliência É a capacidade De se adaptar As mudanças Suportar problemas Dificuldades E desafios Então O item 11 Desses objetivos Ele vem falar Sobre isso De tornar As cidades E os assentamentos Humanos Inclusivos Seguros Resilientes E sustentáveis Beleza Vocês estão Acompanhando aí Pessoal Conseguiram Ir para a página Que tem assim Mas O que significa isso Onde vocês vão poder Na página 13 Do livro de vocês Onde vocês vão observar aí As cidades sustentáveis Vocês estão observando? Ou não? Não passou Sim, eu estou Pronto Que bom Mas aí No No celular de vocês O slide passou? Vocês conseguiram ver? Não Não passou Passou não Está na página 11 Mas não Não Faça o seguinte Tentem fixar aí A imagem Para ver se a gente consegue Tá bom? Está só com problema Esses slides Mas depois eu vou ver Direitinho o que seja Tá? Então pessoal Vamos falar um pouquinho Sobre esses objetivos Né? Então Esses objetivos Eles significam Promover mudanças Se eu perguntassem Na atividade de vocês Ou na avaliação O que significa? Qual a finalidade Desses objetivos De desenvolvimento sustentável? Vocês iam responder Promover mudanças Principalmente De extinção De ninguém E sustentável Ou seja Que vai extrair Daquele ambiente Sem degradá-lo E deixando Para gerações futuras Né? Adequada E ao preço Acessível Aos serviços básicos E água Esgoto E saneamento Né? Coisa que muita gente Não tem Nem água Nem Aliás Tem muito esgoto E não tem saneamento Tá? Então pessoal Uma ação importante Nesse sentido Por exemplo É a urbanização Das comunidades Então ó Nós temos Nós temos aqui Vocês podem acompanhar No livro de vocês Os 14 Aliás Os 17 Objetivos Né? Nós temos aí O primeiro É a erradicação Da pobreza O segundo Fome zero Ou seja Erradicar toda A fome que existir O terceiro O bem-estar E a saúde Ao quarto Educação Aí o quinto Nós temos Igualdade de gênero Homens iguais A mulheres E assim E vice-versa Água limpa E saneamento Nós temos também É Aí mais Tá um pouquinho O ruim de ler Nós temos também É Energia Acessível E limpa Para todos Né? Nós temos também Emprego digno E crescimento Econômico Indústria Inovação E aí vocês vão lendo E vão acompanhando Então todos esses são Os objetivos Né? Das ODS Ou seja Os objetivos De desenvolvimento Sustentável Além disso Pessoal Passando Aliás Na mesma página Ainda Nós vocês vão ver Quem conseguiu Passar o slide Que nós temos aí Que o descarte Correto dos resíduos Sólidos É requisito Fundamental Para a promoção De uma cidade Sustentável Ou seja Que não devemos Todo mundo já está Cansado de saber Que nós não devemos Jogar lixo No meio ambiente Tá certo? Ou seja Qualquer tipo de lixo E aqui Na página 3 Nós temos aí Nós temos aí Os descartes Adequados Ou seja Os Digamos que Os locais Adequados Para cada tipo De lixo Nós temos aí Pessoal Em amarelo Plástico Né Ou seja Para você Descartar Exclusivamente Plástico Por exemplo Como copos Descartáveis Sacolas Sacos plásticos Embalagens Embalagens E aí Tudo que for de plástico Você vai jogar lá Nós temos também O azul Para os papéis Tudo que for relacionado Aos papéis Você vai jogar lá Ah Eu posso colocar Eu posso colocar O plástico No lugar do papel E vice-versa Não é ideal Pessoal Porque só se não tiver Esses Esses Recipientes Indicados Por quê? Porque muitos Desses materiais Eles podem ser Reciclados Tá? Então quando estão Todos misturados Vai dificultar A É Vai dificultar A questão Da reciclagem Tá? Quando vocês Verem Um recipiente Vermelho Significa dizer Que vocês vão Repostar metal Quando vocês Qualquer tipo de metal Tá? Do menor ao maior Verde Vocês irão Depositar vidros E É Cinza um pouco Em cinza Amarronzado É o orgânico O resto De comida E se eu misturasse Tudo isso Pessoal O que é que ia acontecer Que por isso É que acontecesse Né? A proliferação De animais De roedores Né? Ou por exemplo Serpentes Baratos Tudo isso Iria Se acumular Naquele lixo Iam causar Mais doenças Tá certo? Então pessoal Ó Passemos a página Aí Eu não vou falar Um pouquinho Sobre esse texto Né? É falando um pouquinho Vocês vão fazer a leitura Quando vocês estiverem Fazendo as atividades Vocês podem fazer a leitura dele Né? Que é a política nacional De resíduos sólidos Vai falar um pouquinho Sobre Sobre As políticas Relativas aos resíduos sólidos É Estaurados No Nosso País Tá certo? Então pra finalizarmos A aula de hoje Pessoal Nós vamos falar Sobre Os meios de transporte Nas cidades Tá? Então ó Em relação aos meios De transporte Os ODS Né? Fizam A diminuição Do tráfego De carros Ou seja Um dos objetivos Do desenvolvimento sustentável É a diminuição Dos tráfegos De carro Priorizando o melhoramento Do transporte Público Então a utilização De fontes de energia Limpa Como biocombustíveis Ou eletricidade É também Uma providência Importante Para a construção De uma cidade sustentável Essas ações Elas buscam Melhorar a qualidade Do ar Ou seja Se eu diminuir O fluxo De veículos Numa cidade Eu vou diminuir Logo A emissão De gases poluentes E logo Eu vou ter um ar Mais Com maior qualidade Tá? Então Esses gases Também Eles Causam O que nós chamamos De efeito estufa Tá? Eles vão fazer Com que o planeta Se torne Mais quente Então A redução Da emissão Desses gases poluentes Na atmosfera Podem também Amenizar A incidência De doenças respiratórias Certo? Que são importantes Fatores De mortalidade Da população Além disso São incentivadas As ações De planejamento Para o uso De meios De transporte Não poluente Como bicicletas Então Esses pessoal São alguns meios Né? Que nós podemos Utilizar Nas medicidades Para a melhoria De Para a melhoria Da qualidade Tanto do ar Né? Como da questão Da poluição Sonora Da poluição Visual Da poluição De lixo Né? De lixos É De resíduos Então Observem Aí também As imagens A e B Na página 14 Tá? Vocês vão poder Observar Né? Que Em A Nós temos Corredores Para Circulação Exclusiva De transportes Coletivos Então Nas grandes cidades Tem essas estradas Nesses corredores Que só poderão ser Quem poderá Trafegar Nesses corredores Somente Os transportes Públicos Né? Então Vai Vai diminuir A questão Do Da tanto De uma Rodovia só Está sendo Aliás Diminuir A enorme quantidade De veículos Né? Em B Nós temos Também É Uma infraestrutura Relacionada Às bicicletas Ou seja A ciclovia Tá? Em que O Pedestre Né? Ou ciclista Ele vai poder ter mais Uma segurança Quando ele estiver no trânsito Né? Porque Essa área É só destinada A pedestres E ciclistas Né? Essas ciclovias Já diminuindo Já evitando Um possível Um possível Acidente Tá certo? Então Pessoal Para encerrar Para encerrarmos Nós temos aí Poluentes Então Esses Empatos Limpos Eles são um texto Que vai falar Um pouquinho Sobre os Poluentes Na nossa Atmosfera Tá? Então Eu quero frisar Quero que vocês Lejam depois Né? Esse texto Para vocês entenderem O que são Poluentes De curta duração E poluentes Persistentes Né? Então É necessário Que vocês façam Essa leitura E qualquer dúvida Que vocês tiverem Vocês Me perguntam Tá bom? Tchau 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 Tchau